Alô, galera! Aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixar aquele like e ativar o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E agora vamos falar da Sara Quellen, Brasil. Pois é, e o último vídeo dela que está dando o que falar também, gente. Sara Quellen postou um vídeo, né? Insinuando como é um pouco difícil a vida de mãe com bebê e outro. Porque Maria Alice ainda é um baby, né, gente? Um baby mais crescidinho, mas precisa de toda a atenção também. E coisa que ela parece não estar tendo muito e sempre está tentando chamar a atenção da mãe no vídeo, gente. Pois é, né? É complicado quando tem um filho assim atrás do outro, porque sempre o mais velhinho fica um pouquinho de escanteio, não é mesmo? Então, bora lá! Sara Quellen mostrando a sua difícil rotina, que não tem tempo nem para lavar os cabelos. Oh, mas está tudo bem. Pelo menos eu tenho a dona Eliette comigo. Sim, gente. Eliette está trabalhando para a Sara Quellen e está fazendo tudo. Sara Quellen falou que dona Eliette cuida de casa, cuida de tudo. E a Sara Quellen cuida apenas dos filhos e dela mesma. Mas não é o que apareceu lá, gente. Pelo menos o que eu vi foi a Eliette levando comidinha para a Sara na cama. A Eliette dando banho no baby, coisa que é obrigação da mãe fazer, já que ela disse que Eliette cuida da casa e a Sara cuida das crianças. Não foi o que eu vi, Sara Quellen. Foi a Eliette dando banho no Pedrinho, que está uma fofura, gente. O Pedrinho é muito fofo. E depois a Maria Alice tomando banho na mesma água do Pedrinho e ainda bebendo a água, gente. Sim, colocando na colher e bebendo na água. A Sara Quellen reprendeu ela, mas depois de ela ter colocado duas colheres ou mais. Duas que a gente viu na boca. Não é mesmo, Brasil? Passada e engomada. E parece que rolou uma tretinha, gente, entre a Sara Quellen e a Karol. Pois é. Aquela briguinha que a Karol já está para ganhar a baby, não é, em setembro. E disse que precisa de Dona Eliette. Pois ela vai precisar da sogrona, gente. E a Sara Quellen falou com Dona Eliette. Pois é, que não consegue ficar sem a Eliette. Pois a casa sem a Eliette virou um furacão que a Sara e o Ilker não conseguiu dar conta. Ué, gente, ué, se não dá conta é botando baby atrás de baby no mundo. Pois é, né? Imagine se não tivesse dinheiro para pagar a Dona Eliette. Não é mesmo? Iria ter que se virar como muita gente se vira. Ou ia deixar a casa virar um chiqueiro. E Sara Quellen falou que não consegue viver mais sem a Eliette, Brasil. Pois é, que a Karol provavelmente vai ter que arranjar outras pessoas para ajudar. E a Eliette dando a entender que tem outras pessoas para ajudar a Karol. Pessoas da família delas e tudo mais, né? Então é isso, gente. Está a disputa da Dona Eliette, da Karol e Sara Quellen. Mas a Dona Eliette parece que está puxando sardinha para o lado da Sara. Até porque ela também recebe din-din, né, gente? Não está trabalhando de graça. Pois é, mas Dona Eliette tem comentário lá que não gostou dela ainda do comportamento no vídeo da Karol. Falando que ela com a Sara Quellen é outra totalmente diferente. Com a Nora é uma cara fechada e nem dá atenção. Separei um comentário aqui para vocês verem o nível do babado que está acontecendo no vídeo de Sara Quellen lá nos comentários, Brasil. E uma escrita da Sara comentou... Essa Eliette é um anjo, literalmente. Uma mulher caprichosa e muito carinhosa. Não é à toa que está sendo disputada. E outra escrita da Sara, sim. Um anjo carinhosa com a Sara, né? Porque convém ela ser para ganhar bastante inscritos. Agora com a Nora e o filho não é esse anjo todo, não. Pois é, Brasil. Mas tem muitos outros comentários lá sobre Dona Eliette. Pois é, será que é duas caras? Uma com a Sara Quellen e outra com sua Nora, Karol, gente. Será, Brasil? Só sei que Dona Eliette está sendo detonada por muita gente. Passada e engomanda. E não esquecendo, gente, que à noite, Sara Quellen foi para um churrasco na igreja. E pelo vidro do carro dá para ver que estava muito frio lá fora, pois estava tudo embaçado. O engraçado é que para ela fazer as coisas de casa, fala que ainda está no resguardo. Agora, para bater perna, resguardo? Nunca nem vi, Brasil. Fora as crianças doentinhas no sereno, não é mesmo? Quanto em responsabilidade, hein? Sara Quellen, passada e engomanda. Então é isso, titiquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.